Olá, pessoal! E nessa edição do Giro de Notícias do Cidade Repórter, jovem moradora de Francisco Morato, que sofre de deficiência intelectual, continua desaparecida e família vem investigando os últimos passos da jovem para tentar descobrir o que teria acontecido e para onde ela teria ido. Nessa semana, dois acidentes de carro aconteceram na rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves. Um deles, o motorista, acabou ficando preso nas ferragens do veículo. Acompanhe o nosso Giro de Notícias em instantes. Um oferecimento de Ideale Morato, o primeiro empreendimento de alto padrão no centro de Francisco Morato, com mensais a partir de apenas R$ 1.399. Entre em contato e viva o ideal! E Automoto Escola de Valucci, venha tirar a sua habilitação na autoescola com a maior estrutura da região. Unidades em Francisco Morato e Franco da Rocha. A moradora de Francisco Morato, Paloma Ramos da Silva, de 27 anos, está desaparecida desde a última quinta-feira, quando ela teria fugido da sua casa no bairro Represa. Segundo informado pelo irmão da desaparecida, a jovem sofre de deficiência intelectual e toma remédios devido à sua condição, e que apesar dela ter 27 anos, a mesma tem uma consciência limitada dos pensamentos e sentimentos, podendo ser facilmente manipulada. A jovem saiu de casa levando uma mochila RG e um cartão, do qual ela recebe um benefício do governo por conta da sua deficiência. A família também chegou a encontrar uma carta que Paloma deixou, onde ela diz ter fugido de casa para ficar com uma pessoa que ela conheceu em um aplicativo de namoro. Agora, a família vem se mobilizando para tentar descobrir que lugar a jovem teria ido. Nessas imagens de uma câmera de segurança, podemos ver a jovem pegando um ônibus próximo à Chácara do Mingo. A empresa moratense chegou a informar a família que a jovem desceu no terminal de ônibus no centro de Francisco Morato e de lá não foi mais vista. Conversamos com o irmão da desaparecida, que vem fazendo uma busca incessante por terminais de ônibus de São Paulo e estações de trem. Ele também falou que não sabe quem seria essa pessoa que a desaparecida falou que conheceu em um aplicativo de namoro e teria fugido. A família da jovem está aflita pela situação e pede a colaboração de todos para encontrar a jovem. Se você tiver alguma informação, entre em contato com a polícia ou com a família pelo número do telefone que aparece aqui embaixo. E nessa semana, dois acidentes de carro foram registrados na rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, em Franco da Rocha. O primeiro na última quinta-feira, onde um motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um ônibus. O ocupante do veículo ficou preso nas ferragens e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e levado para o pronto-socorro de Franco da Rocha. Já na última sexta-feira, dois carros se envolveram em um acidente de carro próximo ao Roldão, logo após a forte chuva, onde a pista estava molhada. Não recebemos maiores atualizações se as vítimas ficaram feridas de forma grave. E o nosso giro de notícias vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir a nossa página, compartilhar o nosso vídeo e se você quiser receber as nossas reportagens direto no seu WhatsApp, envia o Quero Notícias para esse número que aparece aqui embaixo. Tchau e até a próxima! Doximus Contabilidade